oi 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 a primeira vez que eu uso isso me recorde é é é diferente meu amigo gabriel disse que eu vi no canal dele era bem diferente não sei se eu de verdade não vamos dizer hoje é o dia eu só vim eu só usei isso pra fazer um vídeo mesmo desenhando a minha bandeira vamos lá né vamos ouvir parte do hino do meu país o novo império russo dominará todo mundo de leste a oeste de norte a sul novo império russo avante pra sempre vai novo império russo você é exponcionista a ditadura militar funcionará para sempre ninguém vai destruir a ditadura a ditadura que ninguém alcançou a ditadura da imperialista que nasceu é é realmente curiosidades do novo império russo que talvez você não sabia esse também é o objetivo do vídeo enquanto estou dizendo o novo império russo ele é um país impossível de invadir ele invadir ele invade qualquer país ele o brasil no universo onde tem o novo império russo o mundo perde a comida exatamente o mundo perde a comida inteira e só tinha um país para ajudar o novo império russo pois o brasil não adiantava ele não ajudava mais em nada nesse sentido então chega o novo império russo e acaba com tudo isso ele é em primeiro lugar em tudo que é bom e em último lugar em tudo que é ruim o youtube premium é de graça não tem anúncio no novo império russo e também né é o país mais forte do mundo e impossível de invadir o pai do novo império russo aí israel e vamos cobrir assim né por causa do capitalismo alto é mas que ainda ficou assim o desenho tchau 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 O que é isso?